Vamos ver se tá funcionando bem aqui a corrida online com os inscritos. Gente, tá demorando pra carregar as corridas online, hein? Ah, o Lucas pegou a Huracan, tá atrás redando. Já tá no nível 110, que isso? Fala, Pablo, beleza? Sai da frente, Tom! O seu carro não é páreo. Olha ele me fechando. Tom! Será que aqui tem... Ih, não tem aquele trem de colisão, não. Mantado, major do Horizon 4, velho. Não tem um modo anti-colisão nas corridas criadas. Meu Deus. Os caras não fizeram o modo online do jogo, velho. Só deu um Ctrl-C, Ctrl-V e cagada ainda. Bora. Deve ter nas regras, é. Nas regras, né? Então, o jeito é criar, né, velho? Mas é que nesse modo aqui, mano, tinha que ter a opção de... De, por exemplo, se o cara vir muito rápido pra te bater, se vira fantasma. É porque a gente tá no modo online aqui, pô. O Rafa tá andando forte, hein? Muito bom. As corridas são ótimas, né? Olha, o Rafa apareceu ali do nada. Eu gostei, velho, desse modo online. Só faltou a gente escolher se é corrida... A classe, né? Faltou a gente escolher a classe. E faltou a gente escolher... Se é modo fantasma ou não, né? Me chama demônio. Eu vou chamar a Cabe 1. Promoção bife com casca está R$14,00 a placa. É o carro da rua passando no seu ovo. Não pera. O que você acha isso, menino? Fica fumando esses trens aí. Dá isso aí, ó. O brabo que ninguém conhece as pistas, né? Eu mesmo sou um deles. Olha aí, ó. Batei na quina de parede dessa e acabou, pai. O Rafa tá segurando geral ali. Ai, ai. Meu Deus, corre. Mano, não tem mais corrida em equipe. Isso aqui é maravilhoso, velho. Não, o online tá top. Assim, em termos de configuração e tal, tá bom. Tá melhor do que o 4, viu, gente? Tá melhor do que o 4. É porque os desenvolvedores não explicam, né? Eu vou ter que fazer um vídeo de modo online. Tem que fazer um vídeo de modo online. Porque o modo online tá bom, só que ele tá camuflado, né? O outro tinha tanto modo de você entrar que ficava todo mundo espalhado. Agora esse aqui tá tudo escondido. Mandou mensagem? Beleza, eu vou te chamar. Vai ver um vagnão ali. Bora. Ai, ai. Bora. Cabe um, eu vou chamar. Pera aí. Eu acho que cabe, né? Porque eu tinha chamado alguém. Talvez você tá esperando lá de fora, né? Eu vou chamar. Se não conseguir conectar, me avise. Tem como fazer corrida só por convite. Nossa, aí é top, viu? O hacker vai... Já tá usando a trava no controle. Tô, não. Mas eu queria usar, velho. Nossa, tem carro que eu não dou conta, não, velho. Ixi, meu carro limitando, pô. Acho que meu carro tem que colocar uns 260 aqui, hein? Tá limitando. Eu tô achando que tá bugado, gente. Porque cabe um. Eu chamei aí os meninos. Ninguém entrou. Eu vou chamar de novo aí. Pera aí. Pelo que eu tô vendo, esse modo aqui só fica nóis. Não tem como entrar outras pessoas. Pô, a menina ali largou mal demais ou caiu. É o Wagner? Ixi. Quem é esse aí? Esse mustangão aí? Caraca. É o Rafa, doido. Rasgado. Rasgado. E não vira, não vira, não vira. Não vira. Valeu. Valeu, meu querido. É o Espiga? Muito obrigado. Não vira. Corói. Obrigado. Esse efeito de som... Na fila aí. Beleza. Esse efeito de som, eu me inspirei no canal do Victor Lugero. Esse quando pega o Prime, sabe? Que ele faz o vídeo do resumo ludibriado e tem esse som de uau. Aí, opa, vou querer isso aí. Tá bonito, né, cara? Esse carrinho aqui tá virando até demais. Eu vou focar... Colocar mais peça aqui da velocidade nele. Vou atualizar. Tá muito bom de manobra. O carrinho do Rafa é bom de reta, mas quando chega nas curvas, fica pra trás. Ó, tá precisando de mais velocidade final, ó. Pelo menos 270, 280. Daqui um dia vai aparecer os carrinhos apelão. Aí nós vamos ter que atualizar a sonagem de novo. Bora. Mano, olha o tanto tá bonito esse jogo. Muito top. Esse design aqui ficou legal, né? Ai, ai. Freia, freia. Eu tô sem a trava, mano. É complicado. Valeu, meu querido. Ó. Ué, até que... Caraca. Até que ele... Eu segurei o freio aqui e não tra... Acho que é por causa da velocidade, né? Ah, entrou alguém mesmo. Quem foi que entrou? Ah, não. Não entrou, não. Isso. Não adianta chamar, não. Salve. Boa noite, Gerson. Tudo bom? A gente tá no modo online aqui do Fuso Horizon 5. Eu não ziquei nada. Ih, parece que não adianta chamar, não. Eu acho que o carro do Rafa tá com... Tá com pneu de drag, Rafa. Não, isso é pneu de drag, mano. Vai. Nossa, eu preciso de uma buzina, cara. Meu Deus do céu. Não aguento mais essa buzina horrível. Aguento mais isso aqui. Bora. Ih, o Lucas pegou a BM dele. Não tá virando bem, não. É porque acho que ela é pneu de off-road, né? Ih, o Rafa agora tá botando pra bagaçar, hein? O Rafa tá bugadaço, velho. Dá pra buscar. Nossa, mano. Bora, bora. Bora, Rafa. Achei que você ia parar o carro aí, ué. Ué. Que isso, hein? Ih, não vira, não? Eu achei que ele... Olha lá, o carro dele não vira, não. Mas na reta, ó, velho, ó. Ih, esse retão aqui, o meu máximo é 260. Vou ter que mexer na Tani. É, tá rodando liso mesmo. Ixi. Ixi. Olá. Meu amigo. Pega... Eu vou fazer esse Mustang aí. Vou fazer. Eu ganhei um, vou fazer um. Mustangueira dele não vira, não. Não. Muita física do freio foi desvendada. Quase que sorte. Ela está como um simples jogo de dado. Ao apertar o freio, você joga o dado. Se der 6, ele não trava a KKK. Nossa, mas você é engraçadinho. Eu quase levei a sério. Eu não entendi. Meu carro não tá travando o pneu, não. Na hora que eu tô freando bem forte, não tá travando, não.